E aí galera, beleza? Galera, eu tive um desafio aí e eu vou tá cumprindo esse desafio, né? E eu queria mostrar pra vocês qual o desafio. O desafio é conseguir 2.000 rebits, galera. Já tô com 1.630 e vou começar aí a completar 2.000 rebits e ver se eu consigo bugar pet lá com 2.000 rebits, beleza? Eu comecei a bugar os pets ontem à noite, né? E quais foram os pets que eu acabei escolhendo? Eu acabei escolhendo os pets aí da área de 30 rebits, né? Acabei pegando os pets da área de 30 rebits. Peguei e evoluí. Peguei 25 pets. Peguei 25 pets dessa área aqui, galera. Eu vou mostrar. Não foi um dos melhores pets, porque um dos melhores pets eu não sei o que tá acontecendo. Mas ele tá muito difícil, galera. Esse pet aqui era bom pra bugar, era. Mas é muito difícil tá pegando ele. Então eu escolhi esse aqui, ó. Deixa eu só fechar esse aqui. Peguei esse aqui, ó. São... Peguei 25 pets desse. Que era, tipo, mais fácil e era bom. Aí eu fiz um teste com eles lá. Eu deixei bugando, né? Tudo certinho. Vou mostrar pra vocês a força dele que tá aqui. E outra coisa que aconteceu comigo, galera. Eu comi 1630, não consegui bugar a aura, viu? Não consegui bugar nenhuma aura, nem tanto essa. E nem como a cada miragem. A miragem estava em tamanho, eu não consegui bugar mesmo. E nem essa. Quer dizer, nenhuma aqui, nenhuma aura. Eu tentei com todas as auras, não consegui bugar. Mas, é... Ainda bem que eu consegui equipar 5 pets, né? E eu consegui aí, é... Bugar, né? No caso, tipo, com 500 mil de força cada um. Pra ajudar aí, pra compensar a aura, né? Eu não botei nenhum pet com agilidade. Mas eu coloquei só com durabilidade e força. Que é o que a gente precisa pra tá fazendo os renascimentos, beleza? Então, o vídeo não vai ser muito fácil. Porque são 2 mil rebits. Mas a gente vai tá tentando concluir aí. E tem uma coisa também que eu queria explicar pra vocês. E eu vou explicar no decorrer do vídeo. Que é uma coisa muito importante, que é muito bom. Porque veio depois da atualização, veio o bug do anão, né? Você cai lá e volta, os pets some. E buga um monte de coisa aí. Mas eu vou explicar uma coisa pra vocês. Pra não tá acontecendo isso mais, beleza? Então, bem simples e bem fácil, galera. É simples. Pra gente começar os renascimentos, vai ser muito fácil. Só vou tá equipando os pets. Nem sei quanto tá dando os pets, galera. Eu juro pra vocês que eu nem... Vocês podem ver que eu não evoluí, não fiz teste de nada ainda. Tá do mesmo jeito que bugou. Beleza? Então, o que é que eu vou tá fazendo? Eu vou tá equipando eles. Um por um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pronto. Cinco pets tá equipado, ó. Esses pets aqui eu deixei tudo evoluído. Porque, galera, você me pergunta. Ah, tem uns pets de três cabeças. Mas eu já gravei vídeo pra vocês. Bugando aí o Darkstar, o Cibernético. Na pedra de 5 milhões de durabilidade. Aí eu pensei, ó, vou pegar uns pets diferentes e vou ver quanto dá de força neles, né? Lá na pedra de... Na pedra de 5 milhões. Porque esses pets aqui, galera, é muito top, galera. É muito bonito mesmo, ó. Como vocês podem ver. Esse é um dos pets mais bonitos do jogo também. Eu acho, né? Eu acho que até o olho dele, se eu não me engano, é coisa parecendo aqui, ó. De dinheiro aqui, tá ligado? Sim. Tipo, tem uns dentinhos. É uma com azul com aura muito top, né? Eu achei muito bonito esse pet também. Então é isso. Vamos lá, vamos ver quanto é que vai dar de força. Eu posso estar até fazendo aqui, mostrar pra vocês já logo, ó. Ó. Vamos ver. Já evoluiu. 5.13. 5.13. Não tá ruim, galera. A última vez que eu buguei o pet, tava com 5.80. Quase 6 milhões. Mas 5... Tipo, se eu tivesse com aura aí, ia dar bastante, né? Mas, ó. Não tô com aura. Ó. 5.13 milhões. Essa agilidade aqui é só 313, porque eu não tô usando nada. Essa agilidade é minha mesmo, natural. É... Dos rebites que eu tenho, eu tô fazendo naturalmente mesmo. E você vê que eu tô até correndo a mais aqui. Vou colocar aqui em 200. Vou deixar meio... Meio mais ou menos aqui. Não vou deixar com muita velocidade pra nós cair na água. Vai vira não. Vou tá pegando esse peso aqui e vou ver se não buga, né? Porque tem vezes que buga os pets. Aí eu vou ver se não vai bugar. Se não bugar os pets, e aí a gente continua. Se não se bugar, eu vou pegar o peso da área de 30 rebites, porque os pets são de lá. Tem isso também. Que se você pegar pets diferente, ele vai bugar e você vai ficar farmando pouca força. Beleza? Então, pra você farmar força, você já sabe aqui, igual eu expliquei. É só você farmar força aqui, porque você vai ganhar a força do rei do músculo, né? Ele vai farmar pra você automático e a força que você vai farmar é você mesmo no autoclique. Beleza? Então, vamos começar a fazer o primeiro rebite. E aí eu vou dar umas aceleradas no vídeo e vocês vão acompanhando. Aí eu vou tá pulando 10 em 10, tá? Pra o vídeo não ficar muito grande. Beleza? Então, vamos começar. Vou fazer o primeiro rebite. E vamos ver se o pet não vai bugar, né? Vamos lá, vamos ver. Por enquanto tá normal. Por enquanto tá normal. Os pets aqui. Beleza, beleza, beleza. Tudo aqui, ó. Então, não bugou, galera. Isso aí é uma coisa muito boa. Só faltou aparecer a aura, né? Se a gente vai ficar com a aura, ia ficar mais top. Mas é isso aí, ó. Não bugou. Tudo ok. E aí a gente pode continuar os rebites, beleza? Então, é isso. Vamos começar a fazer o segundo rebite. Deixa eu ver quantos cliques eu preciso. Só de dois, né? Por enquanto eu só preciso de dois cliques. Ó, você vê que tá farmando até mais. Eu tava farmando 5.13, agora tá farmando 5.15. Então, vamos ver se eu consigo concluir esses 2.000 rebites. Eu vou tá conseguindo bastante gemas, galera. Que eu tô pegando... Acho que são 8.13 gemas, né? Por rebite agora, né? Por renascimento. Aqui tá 8.17 gemas. Então, já tava com quase 4 bilhões de gemas. Então, é muita gemas. Aí dá pra pegar bastante pet. Dá pra pegar muito, muito pet mesmo. Então, é isso aí. Vamos continuar. E é muito rápido pra mim tá fazendo autoclique, ó. Eu vou colocar no autoclique aqui. E é muito rápido tá conseguindo, ó. Tá vendo? Ó, deixei no autoclique. Faço o rebite. E ligo o autoclique de novo. E já vai farmando, ó. Quer ver eu completar os 4 bilhões aí de gemas, galera? Rapidinho, ó. Já posso fazer o rebite de novo. Eu acho que eu já completo os 4 bilhões. Completei aí os 4 bilhões de gemas. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Espero que vocês assistam o vídeo até o final. E vocês deixam o like aí. Pra tá dando uma força pra gente. Nossa, muito rápido aqui. Pra mim tá sempre trazendo aí. Vocês podem tá comentando o que é... Pedindo o que vocês querem que eu traga, né? Se é força ou rebite também, beleza? Eu quero trazer de tudo aí. E sempre atualização. Quem não pegou o novo código aí que saiu o novo código da... Da nova atualização aí de código, né? Só teve código. Três códigos. O melhor código foi o gemas, né? Que dá 5k de gemas. Então, você já vai lá correndo, galera. E pega num vídeo aí, beleza? Então, vamos aqui. Vamos continuar. Aqui, galera. Vocês podem até ver que antes mesmo de eu conseguir fazer o rebite, né? Antes mesmo de tá girando, eu já consigo... Já tá completando o outro... A força pra fazer o outro rebite, ó. Vou mostrar pra vocês. Só pra vocês verem aqui. Pra ter noção do que tá acontecendo aqui. Beleza, ó? Vou fazer o rebite, certo? E vou ligar o autoclique em seguida, ó. Liguei o autoclique, ó. E ele já vai farmando, ó. Ó, muito rápido, ó. Ó, já consigo, ó. Antes de acabar o giro do rebite, eu já consigo aí fazer o próximo rebite. Muito rápido mesmo. Tá vendo, ó? É muito, muito veloz, ó. Gemas eu tô ganhando, galera. Que vai ser igual a água. Igual a água, né? Daqui a pouco eu já tô voltando com 5 milhões aí. 5 bilhões de gemas aí. E é pra mim tá pegando patch pra vocês aí do Cibernético. Cibernético, eu não sei o que tá acontecendo. Tá muito difícil de pegar. Mas eu pego lá o de 3 cabeças também da nova atualização. Que é muito top. É mais forte aí do que os patch aí de e-books, beleza? Então, vamos que vamos. Fazer o próximo rebite. Olha, como vocês podem ver aqui, eu voltei rapidinho. E... Voltei não, já tava, né? Só dei uma acelerada no vídeo. Aqui é o seguinte, galera. Eu já tô com 1748 rebite, né? Eu vou tá completando aqui os 1750. E... Eu já vou tá explicando pra vocês aqui como funciona o que eu falei pra vocês. Pra quem tá fazendo rebite aí. Pra quem tá bugando também, beleza? Deixa eu só... Esqueci de ligar o auto-click aqui. Vou explicar pra vocês que é muito fácil, beleza? E... E muito, tipo, simples. Uma coisa que eu nem imaginava, ó. Então, 1750, beleza? Eu gosto de deixar nesse número assim fechado, porque ia acontecer alguma coisa. A gente consegue bugar e correr atrás do prejuízo. Beleza. Aqui tá zero de força, né? 1750 rebite. Aqui, o que eu posso fazer aqui... É... Por exemplo, eu fiz os rebite. Pra não bugar, pra não perder os pets, pra me voltar a farmar. Eu precisava de... Que? De... Tá pulando, certo? E... Como ele cresce rápido, se eu farmar aqui. Eu ia usar... O giro da sorte, beleza? Oh! Rolou. Mas já tem 25 minutos. Esse jogo aqui tá meio bugado. Pronto. Aí, vamos dizer que eu girei. Beleza? Eu girei. E... Peguei e comi. Aí cresci um pouquinho. Mas agora, não precisa eu fazer isso. É simples e fácil. Desequipa os pets tudo. Você vem aqui, ó. 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 Pega o peso. Beleza? Pronto. Simples e fácil, galera. Aí você vem aqui. Ó. Solta o peso. Você coloca aqui no tamanho 2. Ó. Equipa os pets tudo. Que aí ele não vai crescer mais, né? Ó. 1. 2. 3. 4. 5. Até que esse pet tá dando muita força, galera. Eu botei ele porque eu vi que ele tava dando 12 em 12 de força. Então, diga. Vou colocar esses aqui pra ver se dá bastante força aí. Pra mim, foi bom. Porque eu deixei bugar, tipo, muito menos tempo que os outros. Então, pra mim, compensou bastante esse pet. E aí, pronto. Né? Não bugou. Não perdi o pet. Não tive que sair do jogo. Não tive que transferir pet pra nenhuma conta. Beleza? Vocês entenderam aí mais ou menos como funciona? É isso aí que eu queria falar pra vocês. Pra vocês não bugar e virar anão e acabar perdendo os pets aí. Porque muita gente falou que tava perdendo. Pronto. Pra mim entrar na outra área lá, era só 2.500 de força, né? Por exemplo, eu já consigo. Deixa eu conseguir só um pouco de agilidade aqui. E aí, eu já volto lá, pego os pets e continuo fazendo. Ou pego o peso, né? E continuo fazendo os rebits. Porque aqui eu tô zerado, acho que de velocidade. Vou ver aqui. Ó, tá vendo? Eu tô zerado aqui de velocidade. Não tem um pet bugado de velocidade. Mas aqui eu consigo fazer, por conta dos rebits, eu consigo fazer 354 rebits de agilidade, né? Eu consigo fazer aí. E é rapidinho pra mim tá conseguindo uma velocidade boa pra mim tá chegando lá. E depois eu vou tá farmando e ficar muito forte, beleza? Ó, pra vocês verem, galera, a diferença. É... Quando ativa aí o... A aura, né? Que fica ao redor. O levantamento de aura ativado, pá. É assim, é o seguinte. Ele ajuda, dá mais força, agilidade pra você farmar. Você viu que eu tava farmando 300 e pouco, agora eu tô farmando 442 de agilidade, beleza? Acho que aqui, ó. Como foi bem rapidinho, ó. Eu consigo até dar uma velocidade a mais, tá vendo? Ó, vocês veem, é muito rápido que eu consigo andar agora. Foi muito ligeirinho pra mim conseguir velocidade, beleza? Então, eu só vou pegar os coisas aqui, o peso. Pegar os pesos rápido, ó. Cadê o peso? Cadê o peso? É isso aqui, ó. Eu acho desse aqui, galera, porque ele dá força e durabilidade, beleza? Falando nisso aqui, eu acho que ele dá bastante força, né? Deixa eu ver esse aqui. Eu sou horrível de músculo, eu consigo pegar. Cadê? Cadê? Aí. Vamos ver quanto dá de força aqui, galera? 515. É o mesmo tanto, do mesmo jeito. Eu achei que dava mais. Tá, beleza. Vamos pegar esse aqui mesmo. Esse aqui nós já estamos acostumados com ele. Pronto, vamos continuar a fazer os e-brits. Falta 250 e-brits, galera. Não é uma tarefa muito fácil. Então, por isso que eu falo pra vocês, deixa o like aí, galera. Deixa o like que eu mereço. Porque não é fácil. E logo, logo eu vou estar fazendo aí o sorteio. Logo, logo eu vou estar fazendo o sorteio aí dos pets aí. O pet do pacote aí, beleza? Não vai demorar muito. É só você metralar de like. E pra você estar concorrendo, você tem que voltar no vídeo anterior, deixar o like. O vídeo lá do... Que eu sorteei o pet pro rapaz lá, pro ganhador, né? Que é o... Acho que é o David. O David, eu não lembro muito. Mas tá lá. E eu vou estar gravando o vídeo entregando o pet pra ele. Eu creio que eu entrego daqui pra amanhã o pet pra ele. Vou estar gravando o vídeo. E é isso aí. Eu vou estar entregando. Se você quer participar, você só deixa o like lá e deixa o link, beleza? Deixa o link só porque se deixar mais, vai ser atuando. Não tem como você participar mais de uma vez nenhum vídeo só, beleza? Então vamos que vamos. Vamos continuar. Olha aí, galera. Já tô com 1848. É nascimento. 1848. 5.85 bilhões de gemas, galera. É gemas que não acaba mais nunca. Galera, a fórmula de você ganhar muitas gemas é essa aí. Faz bastante rebite. Tanto vai servir pra você ficar mais forte no jogo, né? Vai, tipo, você entrar... Ficar mais perto do top global. Você também vai conseguir bastante gemas. Toda hora, se você precisar de pegar um pet pra bugar, você vai ter gemas aí pro infinito. Quais 6 bilhões de gemas, galera? Você não gasta nem com 2 anos de ir comprando um pet aí. Só só pra bugar, beleza? E esses pets aqui é muito fácil pra pegar. Você não gasta quase nada. Você vê que eu tô farmando bastante com eles. Farmei aí. Eu deixei muito pouco tempo, galera. Mesmo com esses pets aqui. Ele tá falando de 5.15 milhões aí. Sem aura, beleza? Sem aura mesmo. Eu não sei porque eu não tô bugando aura, mas depois eu vou estar tentando bugar a aura aí. Olha aí. 1850. Falta 150 rebites só. E a gente vai estar completando esses 2.000, né? Com fã, a gente vai estar completando aí e bater essa meta aí de 2.000 rebites, beleza? Então vamos que vamos. Hoje eu vou passar pra 1851. O bom nisso tudo, galera, é que com dois cliques aqui de força que eu farmo, eu já consigo fazer rebites. Eu acho que eu vou completar, ele vai precisar fazer 3. Eu acho, né? Porque tá faltando 150, ainda tá 9.26 milhões, eu tô formando em dois cliques 10.3 milhões. Então isso aí é muito, muito top. E tô ganhando em cada clique de formação também, tô ganhando 9.26 milhões de gemas. Então isso é muito bom. Multiplicador aqui, toda hora eu tô ganhando 5, então eu já tô com muito multiplicador, beleza? Então é isso. Vamos que vamos, vamos continuar. Já voltei aqui rapidinho, galera. Já tô com 1.949 renascimento. Então tá faltando muito pouco pra mim estar concluindo aí 2.000 rebites. É uma etapa aí muito difícil, galera. Muito difícil. Mas eu tô conseguindo e eu creio que eu vou conseguir completar aí 7 bilhões de gemas, beleza? 7 bilhões. Vixe, bugou já um aqui também, ó. Quando você usa muito esses pets, parece que eles começam a dar umas bugadas aí no rosto. Mas é isso aí, galera. Eu tô conseguindo, já consigo fazer mais um, completar os 1.950, vai ficar faltando só 50 rebites, galera. Vai ser rapidinho pra mim estar concluindo aí, né? E tentar completar os 7 bilhões de gemas também, beleza? Então, é muito fácil vocês fazerem isso. Quem tiver condição de estar bugando esses pets aí, né? E estar completando algum rebite que vocês querem aí, uma quantidade de rebite bom. Eu tava vendo aí, o top global é 100 mil rebite, galera. 100 mil. Então, eu preciso completar aí. Não preciso completar os 100 mil pra entrar em top global, né? Pode ser bem menos. Mas é bom você, tipo, fazer bastante aí. Quem sabe, né? O dia chega lá em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro. Então, é muito bom. Eu poderia sim deixar o dia todo aqui fazendo coisa. Deixar não. Eu que tá concluindo aí, tipo, fazendo rebite o dia todo, né? Deixando o dia todo, eu vou conseguir aí bastante. Mas, como eu tenho que fazer vídeo pra vocês, é mostrando como conseguir, como fazer. Então, vou fazendo assim devagarinho, né? E a gente chega lá, né? Logo, logo a gente vai estar em top global também. Beleza? Então, vamos continuar rebite. Quando tiver faltando aí uns 5 rebite, eu volto com vocês, beleza? Então, galera, já estou aí com 1.995 rebite. É, galera, até que não demorou muito. Achei que ia demorar mais tempo, mas não demorou muito. Vou estar concluindo aí, junto com vocês, esses 5 rebite, beleza? Vamos concluir. Vou ligar o autoclique. Você vê a velocidade, compensa muito. Usar o autoclique quando você fazer rebite, pra você não cansar o dedo e nem forçar o mouse, beleza? Então, fica essa dica pra você também. Que quem não sabe usar o autoclique, tem um vídeo que eu fiz aí que tem, tipo, explicando como baixar, né? O autoclique, como usar. A configuração, às vezes, vem padrão, beleza? E deixa eu ficar de olho aqui, galera, porque senão, se passar aqui... O bom, galera, ó, que eu consegui os 7 bilhões, né? Passei de 7 bilhões de gemas. E como vocês podem ver aqui, eu estou com 10 bilhões, né? Pra fazer o rebite. E estou com 10 bilhões em 2 cliques, beleza? Então, pra mim, foi muito top aí essa força que eu consegui. Falta mais um só, né? Ó, rapidão. Vamos estar completando. E a única coisa que a gente tem que fazer é o teste pra ver se buga o pet, beleza? Então, vamos fazer o último rebite, né? Desse vídeo. Rapidão. Não vou fazer força agora. Eu tenho que pular aqui primeiro. Ó, ó. A dica é essa. Pulou. Desequipar os pets. Pra não dar ruim, né? Porque senão, se bugar aí, dá ruim. Desequipa tudo. Beleza. Só dar farmadinha. Ó, tá. Eu pensei que ia parecer um pesão aqui grande mesmo, ó. Beleza. Quase buga, galera. Corre. Ixi, já pensou? Quase buga, hein? Você viu? Eu ganhei 4 mil de força sem nada, galera. Sem nada. Só com os rebites, beleza? Tamanho 2. Vamos lá, rapidão. E agora eu posso equipar os pets, né? Só pra pegar um pouco de força. Pronto. Aqui eu acho que eu já consigo correr um pouquinho, né? Vamos ver. Ó, já consigo correr um bocado, né? Já bastante. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos tentar bugar na pedra de 30 rebites, por enquanto, né? Vamos tentar bugar aqui. Tô bugando aqui também, galera. A gente consegue bugar lá na pedra de 5 milhões de durabilidade. Na nova atualização, não é isso? Então, vamos vir aqui rapidinho, ó. Acho que eu já tô até pet aqui. Deixa eu dizer aqui pra esses aqui. Acho que esses aqui tá 0xp, né? Vou tentar bugar isso aqui, ó. Beleza? Vamos vir aqui. O certo era pegar a aura também pra tentar bugar. Mas vamos testar com o pet primeiro. Vamos lá. É coisa rápida. Dando certo. Bugando o pet. E a gente já concluiu. Se não, eu vou ter que continuar fazendo rebite e tentar bugar o pet. Beleza? Vamos lá. Tem que bugar. Se não bugar, vai dar ruim. Eita, galera. Eu vou ter que fazer mais rebite, eu acho, viu? Vai ter que fazer mais rebite, ó. Por enquanto, eu não bugo ainda. Já tá no nível 11. Nível 12. Passou do 17, ele não buga, galera. Então, tem que bugar antes do 17. Vamos lá. Nível 14. Nível 15. Já foi no 16. Nossa, tá avançando muito rápido, galera. Muito rápido mesmo. Se não bugar aí, eu acho que não bugou mais não, hein? Nível 18 não bugou. O pet não bugou aqui, galera. O que é que a gente vai tá fazendo? A gente vai ter que tentar pular um pouco de rebite, né? Fazer um pouco de rebite pra tá concluindo aí. Pra até bugar o pet, beleza? Então, galera. Antes de sair do vídeo aqui, eu falei que eu ia tá testando, né? Então, mas o certo é mostrar pra vocês qual é o tanto de renascimento, onde buga, né? A quantidade que buga aí. Eu tentei, tentei. Fui tentando aí, tipo, 2030, 2020. Aí, quando eu parei em 2080, eu peguei, tipo, três pets. Peguei o dragão fantasma. O pinguim. E peguei o coelho do espírito. Peguei os três. E bati na pedra. Bugou muito rápido, ó. Ele tá bugado no cinco aí, ó. No seis, né? Tem um no cinco, outro no seis. Acho que tem dois no cinco e um no seis. Então, eles bugou, né? Graças a Deus deu certo. Então, é isso aí, ó. Então, com 2080 aí, quem for fazer rebite, para em 2080 pra vocês poderem bugar os pets, beleza? Então, tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? No cinco eles tão bugados, ó. Ó. Tá vendo que tá aumentando? Travado no cinco. Então, é isso. Beleza? Então, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Compartilha o vídeo. E se inscreva se você não é inscrito. E é nóis. Valeu. Tamo junto. Fui.